As portas dessas casas no Jardim Liberdade, em Goiânia, foram tomadas por cabos. Há mais de um mês, os fios suspensos pelos postes estão baixos e deixando os moradores num emaranhado de problemas. Aqui a pessoa tem que erguer o fio para entrar no lar. Olha para você ver, são 22 fios caídos. E isso não é exclusividade apenas da região noroeste. É fácil encontrar os cabos espalhados por toda a cidade. Nós estamos agora no cruzamento da T51 com a T30, no Bueno, considerado um dos setores mais nobres da cidade. E aqui a gente encontra uma porção de problemas. Vamos começar por esse poste aqui. Olha só, um amontoado de fios que foram amarrados aqui. A gente vai andando um pouquinho para trás aqui na esquina e a gente vê que a placa, olha só, com o nome das ruas, também tem cabos. Estão amarrados aqui e no chão uma porção também de fios jogados, completamente jogados aqui. Alguns estão ali naquele cantinho, outros também, e tem até alguns suspensos na fiação. Tudo isso, além de deixar a cidade esteticamente mais feia, causa também perigo para a comunidade. Você não sabe se é um fio de alta tensão que caiu ou se é qualquer um fiozinho qualquer desses que eles colocam aí um montão, todo dia. Caminhar pelas calçadas se torna um grande desafio. Eu ando aqui às vezes no fim do dia, no anoitecer, e aí por muitas vezes a gente nem vê o fio. Os cabos baixos são um perigo também para os motociclistas. Neste flagrante registrado em Anápolis no mês passado, o condutor de uma moto cai ao se deparar com um desses fios. Por pouco, o Dábio não teve um corte profundo no pescoço. Na hora eu pensei que tinha machucado por dentro, porque estava com gosto de sangue na hora que eu caí no chão, que eu estou na filmagem da TV, que eu estou meio tonto. É porque meio que ficou escuro e voltou ao mesmo tempo. Aí eu já fiquei muito preocupado. Na maioria dos casos, os fios soltos e espalhados pela cidade são de telefonia e internet. Os postes são compartilhados entre as empresas de telecomunicações e a concessionária de energia elétrica. Em Goiás, cabe a Enel administrar e fiscalizar a estrutura. A concessionária de energia tem até um documento que determina as normas e os padrões que devem ser seguidos pelos cabos de comunicação. Sobre as pistas e avenidas, a altura mínima é de 5 metros. Já nas calçadas, os cabos precisam obedecer ao limite de 4 metros e 50. Já nas ruas e vias exclusivas para pedestres, a altura mínima é de 3 metros. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o compartilhamento da estrutura dos postes não deve comprometer a segurança das pessoas. Mas para a população, isso não é seguido. Para as pessoas idosas que passam aí, pode tropeçar e cair e machucar.